FALAVA O SEU CORAÇÃO FALAVA O SEU CORAÇÃO FALAVA O SEU CORAÇÃO EU QUERO TENAL ABRA MÃO DESSE NOSSO AMOR SEZOAL DIZ QUE PODE SER FALAVA O SEU CORAÇÃO FALAVA O SEU CORAÇÃO FALAVA O SEU CORAÇÃO EU QUERO TENAL ABRA MÃO DESSE NOSSO AMOR SEZOAL DIZ QUE PODE SER A SALVAÇÃO FALAVA O SEU CORAÇÃO EU QUERO TENAL ABRA MÃO DESSE NOSSO AMOR SEZOAL FALAVA O SEU CORAÇÃO 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 EU QUERO TENAL ABRA MÃO DESSE NOSSO AMOR SEZOAL FALAVA O SEU CORAÇÃO 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 FALAVA O SEU CORAÇÃO